Dia 1º de dezembro comemoramos o dia de São Carlos Foucauld. Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estrasburgo, na França, em 15 de setembro de 1858. Aos seis anos, ficou órfão após perder seus pais. Foi criado pela irmã Marie, sob os cuidados do avô. A formação cristã recebida na infância permitiu-lhe fazer sua primeira comunhão em 1870. Distante da fé, São Carlos de Foucauld, era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. A partir de então, começou a viajar pelo norte da África como explorador. Descrente de tudo, acabou encontrando a fé no confessionário. Entre os anos de 1883 e 1884, empreendeu uma viagem de exploração para o Marrocos. O testemunho de fé dos muçulmanos despertou nele um interrogativo. Charles perguntava a si mesmo, mas Deus existe, meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Regressando à França, foi surpreendido pelo acolhimento de sua família, que era profundamente cristã. Inicia então seus estudos, e pede o auxílio de um sacerdote para o instruir. Guiado por Padre Ovelin, encontra Deus, em outubro de 1886, quando tinha 28 anos. Em um belo testemunho de fé, Charles disse, Quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa se não viver somente para Ele. Em peregrinação à Terra Santa, Deus revela a sua vocação, seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada. Viveu sozinho, na oração, na adoração, numa grande pobreza, junto das Clarissas de Nazaré. Em 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote na Diocese de Viviers, na França. Em seguida, transferiu-se para o deserto argelino do Saara, inicialmente em Beniabes. Vivendo entre os mais pobres, depois, foi para o sul em Tamahasset com os Tuaregs do Hogar. Levando uma vida de oração e meditando continuamente as Sagradas Escrituras, depositava sua adoração no desejo de ser para cada pessoa o irmão universal, imagem viva do amor de Jesus. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, foi assassinado por assaltantes que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no Sacrário. Era Jesus na Eucaristia, o centro de sua vida. São Carlos de Foucaulde deixou grandes legados. Seu maior desejo sempre foi compartilhar a sua vocação com o próximo. Após ter escrito Rágras de Vida Religiosa, pensou que esta vida de Nazaré poderia ser vivida por todos. Hoje, a família espiritual de São Carlos de Foucaulde possui várias associações de fiéis, comunidades religiosas e institutos seculares de leigos ou sacerdotes pelo mundo todo. Uma vida tão virtuosa culminou com a iniciação do processo de beatificação e canonização. Em 24 de abril de 2001, Carlos foi declarado venerável por São João Paulo II. Foi beatificado em 13 de novembro de 2005 por Bento XVI. Em maio de 2021, Papa Francisco presidiu, no Vaticano, a celebração do Consistório Público Ordinário para a votação das causas de canonização de sete beatos, Dentre eles está o testemunho de Carlos de Foucaulde. A canonização ocorreu em 15 de maio de 2022. Isso foi um pouco da história da vida de São Carlos Foucaulde. Assim, neste dia 1º de dezembro pedimos. São Carlos Foucaulde, rogai por nós!